Eu fiquei encantado que esses esquerdistas estão falando As mulheres não votam no Marçal Eu falo, mas gente... Eu perguntei pra minha esposa, ela achou bom Ela falou assim, eu não quero nem uma mulher mesmo gostando de você não Que elas te rejeitem É mentira, isso não existe, cara Eu sou o cara que mais ensina o homem a tratar bem as mulheres, caramba Mas eles ficam caçando alguma coisa pra criar uma narrativa Mas a mulher não gosta do Marçal Só que eu descobri Você sabe por que as mulheres resistem a votar na pessoa igual eu? Porque eu sou homem Eu não sou um projeto de homem, eu sou homem Não se aceitam nessa geração homens viris Não se aceita nessa geração homens que são governantes Esse é o problema Não é do meu caráter Não é do meu comportamento com a minha esposa Não é da forma que eu trato as mulheres É da forma que eu sou seguro e tenho a minha identidade resguardada E sou macho E se incomoda, por quê? Porque a maioria das mulheres tiveram pais canários, inseguros Namorados canários Envia um homem resolvido, olha e pensa o quê? Esse cara quer mandar aí todo mundo Eu não quero mandar não, eu mando só na minha vida É, mas de jeito o Boulos vai ganhar Você está sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar Vou explicar por quê Vocês estão prontos pra ouvir ou não? Ele só vai ganhar, infelizmente Eu só entrei na eleição porque eu sabia que ele ia ganhar Se esses patifes, esses canalhas, não tivessem me freado O que que aconteceria? Ele não estaria no segundo turno Então quem colocou o Boulos no segundo turno foi quem me atacou Então eles agora resolvam o problema Porque é fácil conquistar 1.719.024 pessoas Vocês entenderam ou não? Marçal, mas você pode salvar Eu não, quem salva é Deus Segundo, se forem humildes de coração E assinarem as propostas Pra falar de proposta precisa de todos os cinco Eu não quero seis Não serve Lula, não serve Boulos, não serve Tem que ser os cinco Os cinco confessando A mentira aiada e o ataque desproporcional que realizaram contra a minha pessoa Conseguiu fazer isso Nós vamos partir pra assinar as propostas Que eu acredito que vai mudar São Paulo Cara, você vai deixar o Boulos ganhar Não vai porque eu fiz de tudo Eu humilhei ele do começo ao fim Eu tomei os votos dele Eles não estão entendendo Depois que abriu as urnas Porque que em seis lugares Que é reduto ferrado do PT Eu fiquei com 15 pontos na frente dele Deu 12 pontos Eles não sabem como que isso aconteceu Então pra quem tá achando Que meus votos Como o Valdemar Costa Neto Falou Não precisa do Marçal apoiar a gente Não, esses votos é nosso Vamos ver